Muitas vezes quando nós estamos escolhendo uma placa de vídeo caímos naquela dúvida se vale a pena gastar mais pra ter mais tempo na placa de vídeo ou se é uma estratégia melhor gastar menos e trocar com uma frequência um pouco maior, ficar com produtos mais baratos, mais atualizar de tempos em tempos. Não tem como a gente saber o futuro aqui no Adrenaline, mas nós podemos fazer uma experiência em retrospectiva. Nós vamos fazer o seguinte, vamos imaginar uma pessoa que comprou uma placa em 2013 e seguir as duas estratégias para perceber quem que evoluiu melhor ao longo do tempo. Por um lado nós vamos ter um consumidor que comprou uma placa topo de linha no ano de 2013 e comparar com alguém que fez várias trocas de placas intermediárias ao longo de 2013, 2015 e é claro agora 2016. Para fazer esse comparativo nós fizemos um total aí de 24 testes com 8 placas de vídeo, sendo 4 da Nvidia e 4 da AMD. Para o cara que comprou uma placa de alto desempenho da Nvidia, ele em 2013 terá comprado uma GTX 780, é uma placa que foi lançada por 650 dólares. Nós vamos rastrear os preços em dólar, primeiro porque nós temos um registro mais fácil de ver, o mercado brasileiro oscila muito mais, os preços e as variações são muito maiores que o americano. Então para a gente fazer um comparativo mais claro, a gente vai pegar os preços de lançamento nos Estados Unidos e vai usar essa placa de 2013 até 2016. Em compensação, o nosso cara fã de atualização vai usar três placas diferentes nesse mesmo período. Ele vai começar jogando com a GTX 760, que é uma placa que foi lançada aí na casa dos 200 dólares em 2013, vai trocar em 2015 pela GTX 960, outra placa que também fica aí na casa dos 200 dólares. E por fim, em 2016, vai trocar para a nova geração, baseada em Pascal, e vai jogar numa GTX 1060, outra placa que também está na casa dos 200 dólares. Perceba que as três juntas ficam com um preço relativamente próximo a da GTX 780, ou seja, o cara que comprou uma topo de linha em 2013 e o outro cara que fez várias atualizações, eles gastaram mais ou menos o mesmo valor nesse período. Para fazer o comparativo do lado da AMD, nós temos em 2013 a compra da R9 290X. Ela é uma placa que foi lançada mais próximo do final do ano e com preço bem competitivo, ela foi lançada por 550 dólares. Então ela chegou 100 dólares abaixo de sua rival 780 com mais performance, inclusive. E o cara da AMD que vai fazer as múltiplas trocas vai começar primeiro com uma R9 270, lá em 2013, vai fazer upgrade em 2015 para uma placa intermediária também R9 380, também na faixa dos 200 dólares as duas, e por fim, em 2016, ele vai atualizar para a geração polares usando uma RX 480, aqui nós temos um modelo de 4 GB, e adivinha, foi lançado por 200 dólares. Resumindo, nós temos casos em que a pessoa gastou em torno de 600 dólares, nessas 3 situações, mas com a diferença que um cara da AMD e um cara da Nvidia nunca trocaram de placa, compraram uma topo de linha em 2013, e em compensação nós temos essas várias alternâncias, várias novas placas ao longo dos anos em Nvidia e AMD, e vamos ver qual deles jogou, qual dessas estratégias foi a melhor ao longo desses 3 anos. detalhe é que nós fizemos todos os testes na qualidade alta, não usamos Ultra para não penalizar em excesso as placas intermediárias e para dar um comparativo um pouco mais justo. Bom, a nossa primeira rodada de testes que se passa aí em 2013, nós temos obviamente uma vantagem para quem fez a compra das placas topo de linha, nós temos aqui a R9 290X, mostrando uma ampla vantagem sobre a R9 290X e a R9 270. No comparativo entre marcas, nós temos uma vantagem para a R9 290X comparada a R780, ela é uma placa com mais desempenho, e é claro que nós estamos trabalhando com o modelo referência e um modelo aqui diferenciado da PowerColor. Na nossa primeira rodada de testes, nós temos uma variação entre as duas que vai de 10% a 20% mais desempenho para a placa da AMD, ela abriu uma leve vantagem sobre a GTX 780. Quando a gente compara as duas intermediárias, aí quem vence é a GTX 760, você joga com mais ou menos 10% a mais de desempenho que a R9 270. Essas placas não conseguiram a qualidade Ultra, mas as duas placas de entrada, tanto da AMD quanto da Nvidia, já conseguiram entregar um bom desempenho. Então, quem comprou uma placa intermediária em 2013, conseguiu já jogar bem, enquanto, é claro, os caras que compraram a Toto de linha estavam jogando em qualidade Ultra, sobrando. Bom, no nosso segundo teste, nós estamos aí simulando um 2015, onde o dono da GTX 760 fez o upgrade e trocou para a GeForce GTX 960 de 2 GB. Enquanto, é claro, o nosso dono da GTX 780 continuou nela. Do lado da AMD, o nosso cara que ia muito, foi de upgrades, vendeu só a R9 270, ou deu um jeito nela, e substituiu por uma R9 380, outra placa aí do segmento intermediário. E aqui a situação é bem diferente para a Nvidia e para a AMD. A placa da Nvidia 780 não manteve uma vantagem muito grande comparado com as placas intermediárias. Ela começou a se aproximar bastante da GTX 960 e a R9 380. Elas conseguiram manter uma margem aí próxima dos 60 fps, as três, mas, apesar da vantagem da 780, ela já não tem mais muito gás comparado com as outras. Tem 10, 20% a mais que as placas intermediárias. Em compensação, o lado da AMD envelheceu já bem melhor nessa primeira rodada e a R9 290X tem quase 50% mais desempenho que as placas intermediárias e continuou rodando os jogos aí em qualidade alta, sobrando acima dos 60 fps. Então nós temos uma realidade em que a diferença entre a 780 e a R9 290 aumentou para uns 30%, era de 15 a 20, já estão a 30% mais desempenho para o lado da AMD. E o cara que investiu na R9 290X ainda está jogando melhor do que o pessoal que investiu nas intermediárias. Em contrapartida a 780 já está mostrando alguns sinais aí de cansaço, já não está dando tanta margem comparado às intermediárias. Quando nós chegamos a 2016, nós temos uma mudança bastante importante em placas de vídeo. Depois de bastante tempo na litografia de 28 nanômetros, as placas da nova geração, tanto da NVIDIA quanto da AMD, reduziram para 14 ou 16 nanômetros FinFET. Isso quer dizer que o cara que jogava em placas intermediárias vai trocar a sua GeForce GTX 960 por uma GeForce GTX 1060. Ela já está bem mais compacta, você já começa a ver o nível de eficiência, como está melhorando. Enquanto isso, o cara que tinha uma placa da AMD trocou a sua R9 380 e passa a utilizar a placa intermediária, topo de linha atualmente da AMD, mas nesse segmento todo de placas vamos considerá-la do segmento intermediário, a RX 480. E agora as coisas começam a complicar para as placas topo de linha. A GTX 780 que já mostrava perda de desempenho comparado com as outras placas foi a que pior envelheceu das duas marcas. Realmente o pessoal que tem birra com a 780 tem dado performance realmente nos nossos testes. A diferença em relação à R9 290X aumentou para quase 40%. Apesar da placa da AMD já ter mais desempenho desde o começo, você vê que ao longo dos anos os games foram rodando melhor na R9 290X, que agora é de 30% a 40% melhor que a 780. Isso impacta também no nosso comparativo. Se a gente compara a 1060 com a 780, nós já temos uma diferença bem grande. O cara que está jogando na 1060 já tem uma performance consideravelmente superior ao nosso gamer que comprou uma 780 e está tentando levar ela o máximo de anos que consegue. Para o lado da AMD a coisa está mais positiva. A R9 290X e a RX 480 se embolam em nossos testes. Então em um dos testes a vantagem vai para a RX 480, enquanto a R9 290X ganha no outro. Em termos gerais, se a gente levar em consideração a experiência final, está bem próximo jogar com a RX 480 e a R9 290X. Considerando esse nosso comparativo, então nós temos uma situação que se você somar os FPS ao longo dos anos, realmente pode compensar comprar uma placa potente e segurar vários anos. Fazendo o somatório, lembrando que no começo do nosso teste as placas topo de linha tinham vantagem e à medida que os anos vão passando as intermediárias vão alcançando. Se nós somamos os FPS, a vencedora é o comprador da R9 290X, que teve o mais alto desempenho no começo e no fim da geração ainda estava brigando com as intermediárias. não estava muito longe da R1060 e da RX 480. Mesmo com o desempenho bastante ruim, depois de alguns anos da R780, ela ainda soma mais FPS no final do que você ficar comprando a R760, depois a R960 e a R1060. O somatório final ainda é vantagem para ela, só que é claro, é bom lembrar que no final da geração a R1060 já tinha uma ampla vantagem sobre a R780, que em algum dos nossos testes não segurou nem 60 FPS em qualidade alta. Já é uma placa que já precisou limitar bastante algumas qualidades gráficas para chegar a 60 FPS. Tem que cortar alguns filtros, coisa e tal. Mas, apesar dessa aparente vitória das topo de linha, é bom a gente levar algumas coisas em consideração. A primeira delas é a diferença, a evolução ao longo do tempo. Perceba que a GTX 780 e o mesmo acontece com a R9 290X, são placas de alto consumo, precisam de um conector de 8 e outro de 6 pinos de energia, precisam de sistemas bastante avançados de resfriamento. Enquanto as nossas várias placas intermediárias, principalmente aqui com o exemplo da R1060 Mini aqui da Zotac, é uma placa com já alimentação somente de um conector, nós temos só um conector de 6 pinos, não é nem de 8, somente uma ventoinha. Então a eficiência das placas intermediárias é muito mais alta, elas aquecem menos, elas consomem menos, especialmente quando nós temos aí as evoluções de geração. Outra coisa importante para levar em consideração é a seguinte, é que nós tivemos duas trocas de placas de vídeo. Isso quer dizer que o cara que está com a R1060, ele já teve uma R960 e uma R760, que ele pode possivelmente, pode ter vendido elas. Considerando mesmo que ele tire só 50% do quanto ele pagou por elas, quer dizer que dá para descontar uns 200 dólares da nossa conta final, então o nosso cara trocador que faz muitos updates, ele na verdade vai ter gastado 400 e não 600 dólares. Então no final das contas ele também gastou menos se conseguiu vender as placas. Aí vai de vocês, que é todo ano ter que comprar uma nova e vender outra, vai da sua vontade de passar por essa pesquisa e também por achar um comprador para suas placas anteriores. Bom, e uma última conclusão bem interessante foi perceber como esses modelos aqui tiveram uma evolução bastante diferente. Enquanto a R9 290X foi uma placa que manteve o desempenho bastante alto ao longo dos anos, a GTX 780 realmente sentiu mais e à medida que nós avançávamos para o futuro, digamos assim, jogávamos games mais recentes, ela foi cada vez ficando mais para trás em relação às placas intermediárias. Então podemos contar esse vídeo como uma vitória da galera aí do time vermelho. Bom, e sobre a estratégia, se vale a pena, qual dessas duas formas de comprar placas é mais interessante? A primeira é que a gente usou o preço em dólar, por ser mais fácil de estabilizar, de conseguir ver ao longo do tempo, mas não é muito diferente a situação no Brasil. Muitas vezes essa é a proporção mesmo. Uma placa topo de linha custa em torno de três vezes mais que a intermediária, é uma placa um pouco mais básica gamer. A estratégia vai depender um pouco do seu gosto por ficar trocando de placa todo ano ou ter que ficar vendendo a sua placa anterior para fazer essa estratégia compensar. Mas o mais importante de tudo é, a gente conseguiu fazer esse comparativo porque nós estamos fazendo ele de forma retrospectiva. A gente pegou uma pessoa de 2013, né, e trabalhamos com as duas hipóteses ao longo dos anos. Mas a troca de geração dos 28 nanômetros para os 14 barra 16 nanômetros trouxe uma diferença de desempenho muito grande. As placas intermediárias começaram a alcançar as placas de alto desempenho. E nós não temos como saber quantos desses ciclos vão acontecer nos próximos anos. Essa mesma estratégia, se tivesse sido feita em 2015, poderia dar muito errado, porque logo no ano seguinte a litografia trocaria e mudaria muito o desempenho. Então, se você está pensando em fazer um investimento a longo prazo e segurar mais tempo uma placa, definitivamente é bom evitar essas trocas de litografia. Por exemplo, agora nós estamos começando o ciclo dos 16 ou 14 nanômetros FinFET. Talvez valha a pena você arriscar. Mas se acontecerem muitos desses ciclos de grandes mudanças tecnológicas, você corre o risco de acontecer como aqui. Nós temos uma placa muito mais eficiente, com menos consumo, e com muito mais performance ao final dos três anos. Bom, galera, para vocês verem com mais detalhes cada um dos gráficos, todos os nossos testes, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Lá vocês vão ver cada um dos benchmarks, vão poder ver por conta própria cada um dos resultados. E não deixe de assinar o canal para ter mais dos nossos artigos e testes, tudo mais aí com hardware, games e smartphones. E nós nos vemos no próximo vídeo, galera. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho